Outras pessoas vão chegando, porque hoje nós teremos aqui uma aula sobre feminismo. E o projeto desse canal é um projeto que tem o objetivo de produzir conteúdo filosófico, falar de filosofia, discutir filosofia, insistir com a filosofia, ou seja, insistir com a reflexão, com o questionamento, insistir na capacidade humana, na capacidade de jovens, de crianças, de adultos, de pessoas de todas as idades, de todos os lugares, insistir na capacidade de pensar. Eu falo dessa insistência porque a cultura na qual nós vivemos hoje é uma cultura que nos convida a desistir do pensamento. É uma cultura que nos afasta da reflexão crítica e nos convida, inclusive nos seduz para o conformismo, o comodismo, os confortos oferecidos pela indústria da cultura, os confortos mentais oferecidos pelas religiões, pelos conservadorismos. Então, esse é um canal para pessoas inquietas, para pessoas inconformadas, para pessoas que se sentem inadequadas também dentro dos mais diversos contextos, em função do seu desejo de saber, num contexto cultural, numa cultura justamente em que o desejo de saber se torna muitas vezes uma espécie de... é tratado como se fosse uma espécie de esquisitice, como uma espécie de anormalidade, quiçá uma monstruosidade. Então, esse canal, Filosofia em Comum, tem como objetivo justamente acolher as pessoas que gostam de questionamento, de crítica, de análise, que sabem que pensar e refletir analítica e criticamente é algo importante, então é também um convite para todas aquelas pessoas que são curiosas, que muitas vezes não têm nem sequer muita noção da importância da sua curiosidade, que significa, em termos cognitivos, uma abertura ao outro do conhecimento, e que significa também, em termos éticos, uma abertura ao outro da vida cotidiana, da vida ordinária, mas também ao outro cultural, ao outro político, ao outro ser humano, ao outro ser não humano, aos seres de outras espécies. Então, digamos, é tudo isso, tudo isso que está em jogo aqui, com essa criação desse canal, e que haja, e esse é o meu desejo, que haja sempre, cada vez mais, muitos outros canais, caminhos, portas, portais abertos para que isso que a gente chama de filosofia cresça, apareça, frutifique, e nos ajude a compreender a forma como a gente pensa, a forma como a gente sente, a forma como nós nos relacionamos com a gente mesmo, como a gente se relaciona com o nosso corpo, com o nosso pensamento, com a nossa consciência, com a nossa linguagem, mas também a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, com as outras culturas, com a natureza, com o cosmos, com o mundo ao nosso redor, com os mundos que existem, e por aí vai. Bom, eu quero dar boa noite e boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui, desejantes dessa aula sobre feminismo em comum. Nós criamos essa aula com o objetivo de falar desse conteúdo abertamente, embora nós tenhamos criado, eu e Melissa Lenz, um curso chamado Feminismo em Comum, e eu vou falar justamente do Feminismo em Comum, de uma maneira inaugural e resumida, numa aula como a que eu vou apresentar para vocês hoje. E nós vamos ter esse curso, que está com as inscrições abertas, que começa no dia 6 de agosto, às 10 horas da manhã, horário da capital brasileira, que é Brasília. Então, vocês podem encontrar os caminhos para fazer a inscrição, quem quiser participar do curso, que vai durar 16 semanas, 4 meses, e num site que chama marchatiburi.com. Bom, Melissa, se eu esquecer alguma coisa, você também, por favor, me diga, porque eu posso estar esquecendo, porque eu já estou aqui focada no nosso conteúdo. Pois bem. Então, há dias atrás, numa tentativa de fazer essa aula aberta aqui no YouTube, deu tudo errado, e a gente acabou fazendo a aula só lá no Instagram. Mas hoje, nós vamos fazer essa, vamos desenvolver esse conteúdo, vamos trabalhar com esse tema aqui, então, por essa via desse canal de YouTube, que é o Filosofia em Comum. E nós vamos falar, então, desse tema, que é o Feminismo em Comum, que é o título de um livro que eu escrevi, que foi publicado em 2018, e que trata de uma determinada abordagem da filosofia, não, do feminismo. e da filosofia também, mas depois a gente discute isso. E nessa aula de hoje, eu vou tentar expor para vocês, esse é o meu objetivo e o meu desejo, expor para vocês o que significa esse Feminismo em Comum. Eu estou aqui, às vezes, trocando as duas palavras, porque eu também escrevi um livro que foi publicado em 2018, que se chama Filosofia em Comum. E esse livro, o Feminismo em Comum, ele foi publicado no começo de 2018, e foi um livro bastante lido, e é um livro bem curtinho, que circula muito, que vai entrar, eu acho, que na 16ª edição, pela editora Rosa dos Tempos. Aliás, a próxima edição dele vai ser, ela já foi, está esperando só ser impressa, ela foi revista, ela foi ampliada. Então, para quem gosta do livro, vale a pena depois ler essa nova edição, porque vai ter algumas pequenas modificações que são sutis, mas que podem também ser interessantes, porque, enfim, nossos pensamentos se atualizam, às vezes a gente faz uma leitura e descobre uma gralha, descobre um pequeno erro, ou descobre uma formulação um pouco melhor para uma determinada questão. Então, escrever é também reescrever. Estou contando isso, porque esse livro vai aparecer, vocês vão notar essa diferença. Pois bem, esse livro foi publicado em Portugal, pela editora Nós, de Portugal, e ele foi também publicado na Itália, e ele tem sido um livro que tem criado um debate interessante, sobretudo, em torno, no caso do Brasil, acho que muito mais em torno da presença do feminismo nas nossas vidas, e eu vou mostrar porquê, então, como o feminismo é acolhido entre nós, essa é uma questão que a leitura desse livro tem trazido para mim, e na Itália, além dessa questão, houve uma forte discussão a partir da tradução do livro, porque os italianos não estavam, não estavam preparados para trabalhar com essa formulação linguística do intergêneros, e, então, o todes, que para nós também causa, para muitas pessoas, causa um certo arranhão no ouvido, lá na Itália também causou, e a tradutora, a Heloisa Giudici, teve que fazer uma grande ginástica, encontrar uma palavra adequada que desse conta disso, e acabou criando uma pequena revolução linguística lá na Itália que me trouxe muita alegria. Pois bem, então, vamos ao feminismo em comum, então, vamos analisar do que se trata nesse caso. eu fiz uma proposta de pensar um feminismo nessa linha do que é o comum. Então, eu fiz uma apresentação do feminismo, de uma abordagem do feminismo à minha maneira, e a primeira questão que tem que se colocar aí, em se tratando do livro, em se tratando da teoria, e depois eu falo do que o curso vai tratar, mas em se falando, em se tratando do livro e dessa teoria, acho que a primeira coisa que a gente pode levar em consideração quando se trata de pensar feminismo e pensar não só os feminismos e o feminismo e os feminismos existentes, os do passado, os do presente, os feminismos possíveis. Além de tudo isso, quando a gente fala de feminismo, a gente está tratando sempre de uma perspectiva metodológica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu escrevi esse livro como qualquer pensadora feminista escreve os seus livros, ou seja, escrevendo a sua própria teoria. E essa teoria feminista, aquilo que existe de mais típico das teorias feministas, é o fato de que essas teorias partem de um outro lugar subjetivo. Então, as teorias feministas, as filosofias feministas, elas nunca partem de um lugar idêntico, aliás, elas não podem partir desse lugar, de um lugar idêntico ao lugar do qual partem as teorias patriarcais, as teorias da episteme patriarcal. Claro que isso que eu estou falando implica que a gente possa também discutir um pouco o que é o patriarcado e em que sentido nós podemos dizer que ele é uma episteme, considerando que o feminismo vem a ser justamente uma desmontagem da estrutura do sistema patriarcal, enquanto o sistema patriarcal é um sistema de pensamento e é um sistema linguístico. e, nesse sentido, o feminismo é sempre um contraponto, mas é mais do que isso, não é só um contraponto, não é só uma oposição ao patriarcado. O feminismo é o esforço teórico, linguístico e prático de fazer, justamente, desmoronar, de desmontar o patriarcado para colocar a sociedade, o pensamento, a reflexão, a sensibilidade, a ética, a política, a estética em outros patamares. Então, nesse sentido, nós podemos começar já a pensar, a partir daí, uma definição de feminismo. Uma definição de feminismo, nesse caso, por exemplo, da proposta que eu fiz no meu livro, é que a gente pensasse o feminismo como um avanço epistemológico e que esse avanço epistemológico partisse justamente de uma outra posição subjetiva. Bom, vamos discutir, então, isso, discutir em que sentido o feminismo se coloca como uma outra episteme, não só uma epistemologia, mas uma episteme como tal, vamos discutir isso. Mas vou começar falando também, vamos retomar esse ponto que eu estou levantando, que é o tópico justamente dessa outra posição subjetiva. Então, quando eu digo que eu escrevi o meu livro e fiz a minha proposta de feminismo, de pensar o feminismo, de construir uma teoria feminista a partir de uma outra posição subjetiva, eu estou dizendo, todas nós que fazemos feminismo fazemos a partir de um outro lugar, que lugar é esse? Isso é uma questão tão interessante. Que lugar é esse a partir do qual nós podemos fazer isso que a gente chama de feminismo. Considerem um aspecto importante aí. É óbvio que o feminismo é uma teoria, mas é óbvio também que essa teoria não é um dado, ela não é uma coisa pronta, ela é algo que nós feministas fazemos. Então, aquele que faz teoria feminista é feminista. Aquela que faz teoria feminista é feminista. ao mesmo tempo, essa teoria tem sempre uma implicação performativa, uma implicação, ou seja, ela sempre produz efeitos, ela tem uma implicação pragmática, ou seja, ela causa uma transformação e ela tem, ao mesmo tempo, uma implicação ética e política, ou seja, o seu objetivo é, a partir dessa construção de um outro sujeito, de uma outra subjetividade, ela visa justamente alterar a estrutura da sociedade. Então, a gente pode dizer também que o feminismo é sempre uma teoria crítica, no sentido de que se o patriarcado é a teoria tradicional, o feminismo é a teoria crítica que vai desmontar essa teoria tradicional, que vai criticar, vai analisar, vai criticar, vai fazer a anatomia dessa teoria e vai propor uma outra coisa. Daí, estou falando tudo isso para que vocês entendam um tópico, que para mim é o mais pragmático, mais concreto e algo que a gente percebe nos textos feministas ao longo dos tempos, nos textos feministas em geral ao longo dos tempos. E que aspecto é esse que estou levantando? O fato de que as feministas não escrevem na terceira pessoa, as feministas escrevem em primeira pessoa ou escrevem na primeira pessoa do singular ou escrevem na primeira pessoa do plural. Ou seja, quando as mulheres escrevem, elas escrevem a partir delas mesmas de um eu que não é simplesmente referencial, mas de um eu que é encarnado, concreto, físico, histórico e um eu que tem uma característica interessantíssima que é justamente o eu como referencial de uma autobiografia negada às mulheres. Então, o eu, quando ele aparece nas teorias feministas, nas filosofias feministas, esse eu tem uma função que não é retórica no sentido vazio e abstrato, mas é retórica no sentido performativo, no sentido pragmático, de instaurar uma subjetividade cancelada, impedida de existir, uma subjetividade que não foi aceita, uma subjetividade que foi negada, que foi apagada e que foi silenciada. Então, essa é uma das características que mais se mostra, uma característica que aparece e uma característica que vem definir também uma função, digamos assim, uma funcionalidade, uma função, fica mais bonito, uma função metodológica na própria estrutura do dizer feminista. Então, esse sujeito do feminismo vem a ser a posição ocupada por essa personagem mulher que instaura o texto e que, ao instaurar o texto, instaura um outro mundo e ela instaura esse texto justamente como grafia da sua própria vida. Então, fazer feminismo nesse sentido implica, nesse sentido teórico, implica justamente poder dizer a si mesmo. E aí, claro, eu estou falando de teoria, eu estou falando de livros, eu estou falando de construções complexas, construções que serão partilhadas em função da própria potencialidade mesmo da difusão do livro, de uma cultura livresca e tal, mas não precisa ser o livro, também pode ser na base da construção oral, pode ser não numa troca escrita ou numa difusão escrita, pode ser numa difusão oral, pode ser através de um audiovisual, como a gente está fazendo aqui agora, pode ser também numa roda de conversa, pode ser não na forma de um monólogo, agora, por exemplo, estou com a palavra e estou fazendo a produção de um monólogo, mas é um monólogo, claro, que visa tocar as pessoas, enfim, que estiverem interessadas em ser tocadas por ele, e visa produzir um diálogo na alma das pessoas e, quiçá, a gente possa também produzir um diálogo entre nós ao fim dessa transmissão. Mas, o que está em jogo no nível performático dessa produção é justamente que seja possível fazer transitar uma ideia, e essa ideia ela transita não porque as pessoas estão falando, mas porque as pessoas estão em processos de escuta, e nesse sentido também no livro do Feminismo em Comum, tem um capítulo que diz respeito a essa política da escuta, e até, eu diria, a uma ético, estético, política da escuta, ou seja, a escuta é aquilo que há de mais, vamos chamar assim, provisoriamente, é o que há de mais feminino, é o que há de mais aberto, e é algo que não está presente na estrutura do patriarcado, e por isso é uma qualidade que o feminismo como política, como ético-política, pode reivindicar, a política da escuta, quer dizer, onde a gente produz políticas de escuta, a gente já está ali, mesmo que a gente não chame de feminismo, ali a gente já está fazendo avançar algo que é paradigmático do feminismo, e, então, acho que o feminismo contemporâneo tem falado muito sobre, e sobretudo a partir da Djamila Ribeiro, do livro dela, que se chama Lugar de Fala, muita gente começou a falar muito mesmo e com muita pertinência sobre essa ideia do lugar de fala, o lugar de fala, ele implica justamente que as pessoas poderão dizer a si mesmas, isso, aliás, várias autoras ao longo do feminismo do século XX e do século XXI, várias autoras trabalharam com essa ideia em diversos países, a ideia de que os corpos se subjetivam, se tornam sujeitos a partir do momento em que esses corpos não são mais objetos da fala de um outro, da fala de um homem, da fala de um entendido qualquer, de um especialista qualquer, mas que esses corpos se subjetivam, se tornam sujeitos à medida que eles passam a expressar as suas próprias ideias e se colocam como sujeitos da sua própria expressão. Basicamente, seria isso que significaria um lugar de fala. Isso é muito importante do ponto de vista de uma teoria e de uma posição ético-política pró-ativa do feminismo, mas a grande qualidade do feminismo não é ser falante, não é ser falogocêntrico como é o patriarcado, a grande qualidade do feminismo é ser uma política da escuta. E aí eu não posso dizer, assim como a gente pode dizer falogocêntrico, nós nunca vamos poder dizer escutocêntrico, audiocêntrico, nunca, sabe por quê? Porque o feminismo nunca se coloca em nenhum lugar de centralidade como o patriarcado costuma fazer. O feminismo, ao reconhecer as falhas, a precariedade, o horror do patriarcado, ele aprende, ele se constrói a partir de uma margem e o feminismo, nesse sentido, ama as margens. O feminismo ama aquilo que é contrário ao falogocentrismo. E por isso, quando se usa o termo lugar de fala, não se usa esse termo num sentido simplesmente positivo, se usa num sentido que implica reivindicar um lugar que não é secundário na produção falogocêntrica. É dizer, você, falogocêntrico, não tem o direito de falar por mim. O meu corpo não pede a sua fala. O meu corpo não está disponível para a sua interpretação. O meu corpo me pertence e a minha fala, que é constitutiva do meu corpo, a minha fala que eu também estou colocando, acho que nós precisamos colocar isso de um jeito também muito genérico. então a gente fala, a gente coloca, eu estou colocando essa expressão fala, não no sentido falogocêntrico, ou seja, a fala é toda expressão corporal tudo aquilo que um corpo pode dizer, mesmo quando ele não diz apenas através de palavras e através de discursos. Então, isso é típico do feminino que, digamos, é o caráter, é o aspecto fundador disso que a gente chama de feminismo, sendo que o feminismo seria a politização do feminino. E o feminino, nesse caso, eu até estou falando bastante do feminino hoje, que é uma categoria que eu acho bastante complicada, mas eu acho que ela precisa, no nosso estágio atual, de hipermasculinismo, de masculinidades doentias, violentas, devoradoras, destruidoras, acho que é cada vez mais interessante, ou pelo menos nesse período histórico, é interessante a gente reivindicar esse lugar também desse outro caráter, desse outro valor, vamos dizer assim, um valor que pode gerar políticas específicas. Bom, mas estou colocando essas diversas questões com vistas a expor o sentido dessa formulação feminismo em comum. E, estou falando então, estou colocando para a gente pensar juntas, juntes e juntos, estou colocando justamente o termo feminismo como um termo aberto, um termo em criação, aliás, isso faz parte da história do feminismo, que o feminismo ao longo da história foi se criando e se recriando, muitas vezes clandestinamente, muitas vezes subterraneamente, às ocultas, porque o patriarcado contra o qual o feminismo se estabelece, se insurge, é um sistema de violência que sempre se construiu destruindo tudo aquilo que pudesse comprometê-lo. A característica fundamental do patriarcado é a violência. Bom, eu vou falar, vou fazer uma pausa grande aqui para a gente falar sobre o que é patriarcado e depois vou retomar essa ideia, então, do que é o feminismo em comum. Mas vamos parar um pouco para falar do patriarcado, porque ele realmente, esse termo, essa expressão, a substância desse fenômeno precisa ser compreendida para que a gente possa compreender o que é, para que a gente se entenda com essa coisa chamada feminismo. Então, o que é o patriarcado? O patriarcado é um sistema linguístico, um sistema, vamos dizer assim, um sistema organizado, uma ordem, o patriarcado é uma ordem, ele é uma estrutura também, a gente pode dizer que ele é um sistema e que ele é uma estrutura. O patriarcado é uma determinada, ao mesmo tempo, ele é uma determinada produção antropológica. Uma produção antropológica, uma produção ontológica, uma produção política, uma produção estética, uma produção ética, uma produção moral, uma produção que vem a configurar também uma epistema. Então, digamos, o patriarcado é o próprio mundo, tal como nós o conhecemos. O patriarcado é o mundo. Nós podemos encontrar exceções nas nossas vidas ao patriarcado. O feminismo, por exemplo, é uma exceção ao patriarcado. É uma produção de exceção em relação a essa produção antropológica que é o patriarcado. O que eu quero dizer com produção antropológica? O patriarcado veio se construindo como sistema linguístico, como sistema de pensamento, como sistema inclusive de sentido, e por isso mesmo ele é um sistema linguístico, um sistema de sentido que visa definir o que é o ser humano e que coloca o ser humano antropológico. numa posição ontológica privilegiada em relação a todos os outros seres. E, nesse sentido, é do patriarcado que a gente pode derivar, por exemplo, o especismo. O patriarcado é necessariamente especista. Por quê? Porque ele é uma produção antropológica que coloca o antropos, o homem, no centro da própria produção de sentido, da própria ideia de realidade, da própria, enfim, a partir dessa ideia do antropos, que também vai se constituir uma ideia de humanidade, por exemplo. e há feministas, filósofas, que vão dizer que o feminismo tem nada que ver com esse negócio de humanidade. Eu gosto muito de um texto da época em que Paul Preciado era Beatriz Preciado e tinha escrito um texto chamado O feminismo é um animalismo, ele não é um humanismo. Bom, depois podemos voltar a essa ideia porque ela é muito interessante. Vamos trabalhar com essas ideias, aliás, no nosso curso. Mas, voltando aqui. Então, o patriarcado é essa produção antropológica que vai definir o que é o ser humano, vai se construir para poder dizer o que é o ser humano, e aí vai se construir como especismo, vai se construir de maneira racista e xenófoba. Então, é esse patriarcado, por exemplo, que vai dizer lá no século XV para o XVI, durante o século XVI todo, aliás, que os povos que foram encontrados nas Américas, vamos colocar os povos e as Américas, tudo entre aspas, porque esses termos, o termo indígena já é um termo em desuso, é um termo eurocêntrico e patriarcal, o termo América é um termo em desuso, é eurocêntrico e patriarcal, os povos andinos, os povos ditos indígenas do Brasil todo, hoje, usam a expressão hábia e ala para designar a terra, a terra que eles não querem mais chamar de América, porque América é um nome postiço criado pela política de matança eurocêntrica contra, enfim, esses povos, contra essas pessoas que viviam nesse território que já tinham o seu nome, que tinham os seus vários e diversos nomes nesses diversos territórios, pois bem, então, essa produção antropológica, ela acaba por ser xenófoba, ou seja, tem uma espécie de medo e ódio ao estrangeiro, ao estranho, ao diferente, aquele que vem de um outro território, de um outro lugar, que é inerente a essa formulação do patriarcado, o patriarcado é sempre racista, então, porque ele também mede o outro como uma raça e se coloca sempre como uma raça superior, necessariamente, o óbvio, que não precisa nem eu dizer, o patriarcado é misógino, então, ele coloca essa estrutura, esse sistema, cria um ser, um corpo chamado mulher, denomina, heterodenomina, assim como heterodenomina os indígenas, heterodenomina os negros, vai heterodenominar o ser chamado mulher, como um ser que serve como uma coisa, é uma coisa que serve, que deve servir para a procriação, servir para prestar serviço, aliás, deve servir, então, nessa estrutura do patriarcado, a mulher é sempre escrava do homem, aliás, me permitam fazer aqui um parêntese também, se vocês forem aos alvores da filosofia política, lá atrás, na Grécia Antiga, em Aristóteles, e vocês forem ler a política, ali, a política, o texto da política, se vocês forem a esse texto, vocês vão encontrar que na polis, na estrutura da polis, que é uma estrutura patriarcal, ali naquela estrutura, os homens são, digamos, os seres que têm o direito à existência e são a existência como seres que participam da polis, são os seres políticos por excelência, são os seres que têm o direito à cidadania, e eles, nessa formulação da cidade-estado, eles criam também essa estrutura interna, Aristóteles fala dessa estrutura interna como sendo o oikos, de onde vem a palavra oikonomia, economia, para nós, e esse lugar que é o oikos, é o lar, é a casa, diz Aristóteles, onde um tipo de vida diferente da vida dos homens, que se articula através da voz e vai para a polis fazer a cultura e fazer a sociedade, e fazer a guerra, porque isso era muito importante para os gregos, continua sendo para os homens ao longo da história, sempre, não houve período da história humana em que não tenha sido importante para os homens fazerem guerra, então eles estão sempre criando guerras, seja para, enfim, sempre para corresponder aos seus interesses, que são interesses do poder, pode ser um poder territorial, pode ser um poder de saque, um poder de ficar com os bens dos outros, enfim, é um poder que no passado ainda não era chamado de capitalismo, mas hoje é o poder do capitalismo e hoje não se trata apenas de ficar com os bens alheios, mas se trata também de produzir uma indústria de armas, por exemplo, que ela mesma já vale como o caminho para angariar cada vez mais capital. Bom, mas voltando aqui, então, essa produção antropológica que é o patriarcado visa heterodenominar todos os outros, ela também, nesse sentido, é um projeto de poder que passa pela estrutura do linguístico, ou seja, ela precisa construir, se construir como sistema, como uma economia política da própria linguagem, que vai definir a partir da nomeação quem são os outros servis, então, o outro serviu no Aristóteles, por exemplo, é a mulher que fica dentro do oicos, junto com o escravo, junto com os animais, três vidas, três corpos que servem ao varão, ao homem, que vai para a polis, que vai para a guerra, e esse outro, esse que fica lá, no caso do Aristóteles, fica dentro do oicos, mas, aliás, no nosso caso também, essa estrutura se reproduz, polis e oicos sempre andando juntas, o oicos dentro da polis, e o oicos sendo esse lugar, então, a casa sendo esse lugar, o domus, o lugar da dominação, na tradução latina, esse lugar, o domus, onde as mulheres vão viver, onde elas vão trabalhar, e elas sempre trabalharão justamente para os homens. E este ser chamado mulher é um ser, e esse talvez seja um dos termos mais conhecidos quando a gente fala de patriarcado, principalmente a gente fala da dominação masculina, mas a gente esquece que a dominação masculina não é uma dominação que se exerce só sobre as mulheres, é uma dominação que se exerce sobre as pessoas que sejam diferentes daquele homem privilegiado que é o estandarte dos processos de poder específicos que são criados nos diversos contextos e tempos históricos. Então, não dá para a gente reduzir o patriarcado a uma dominação sobre as mulheres, em que pese que essa seja a grande dominação, mas junto com as mulheres vão aqueles seres que são hétero denominados escravos e aqueles seres que são hétero denominados animais. E todos os seres que possam ser hétero denominados de alguma maneira serão úteis ou inúteis, mas serão sempre medidos a partir da condição de coisa, da condição de objeto a serviço da estrutura desse patriarcado. Bom, o patriarcado é um sistema sempre antropocêntrico, sempre especista, sempre falogocêntrico, sempre xenófobo, sempre racista, sempre capitalista e sempre fascista. aí vocês vão pensar, mas Márcia, o capitalismo é recente em relação ao patriarcado. Sim, no mesmo sentido que o Humberto Eco diz que o fascismo é eterno, e vários autores que analisam a questão fascista dizem coisas muito parecidas, a gente pode dizer que o capitalismo também é eterno. Se a gente vai, por exemplo, àqueles autores lá da escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, quando eles fazem a análise do capitalismo e do fascismo, ali nos anos 40, naquele texto que eu cito muito, porque eu acho realmente um baita livro escrito sobre o século XX, enfim, lá na primeira metade do século XX, que é a dialética do esclarecimento, ali, naquele livro, eles já falavam da estrutura racional do capitalismo, da lógica interna do capitalismo, como sendo uma lógica de dominação, e essa lógica que é racional, é a própria lógica da racionalidade, é a própria, é ela mesma, estou aqui usando lógica e racionalidade como sinônimos, com o mesmo sentido, é ela mesma que vai produzir o fascismo, ou seja, já esses autores dizem que o fascismo deriva da razão ocidental e essa razão ocidental que funciona a maneira do capitalismo, por mais que o termo capitalismo só tenha surgido na passagem do feudalismo para a chamada modernidade europeia. Bom, e, claro, nós que somos, entre aspas, latino-americanos, nós que vivemos nesse território que foi invadido pelos europeus, nós somos filhos, netos, vítimas, não importa, bisnetos, tataranetos, nós somos vítimas de um processo que tem a ver justamente com o avanço do capitalismo e que não é um avanço só econômico no sentido abstrato, porque o econômico nunca é abstrato, o econômico atinge todas as áreas da nossa vida, o econômico visa sempre os nossos corpos, o capitalismo visa sempre os nossos corpos e no seu nascedor, ali no começo então da chamada modernidade, ali no século XVI, esse capitalismo ele invadiu tanto os corpos das pessoas que viviam nesse território que os europeus héteros denominaram de América e também o território e se a gente pensar que o território tem, é uma metáfora também do corpo, feminino é uma metáfora do corpo e sobretudo do corpo feminino então acho que as coisas ficam mais fáceis de se entender bom, mas voltando à dialética do esclarecimento aí eu falei do fascismo eterno na dialética do esclarecimento esse fascismo está em germem na própria estrutura da racionalidade e esses autores Adorno e Horkheimer vão falar disso lá na Odisseia de Homero por exemplo eles dizem que Ulisses aquele herói macho que deixa Penélope sua mulher esperando por ele por décadas enfim aquele sujeito aquele personagem aquela figuração é o protótipo do indivíduo burgueso ou seja do indivíduo que é um capitalista não importa não importa em que lugar do sistema ele esteja ele pode ser um capitalista embora seja um escravo ele pode ser um capitalista embora ele seja ou seja embora ele seja classe média ele pode ser um capitalista porque ele é rico ele pode ser um capitalista porque ele é milionário porque ele é bilionário trilhardário não importa o capitalismo nesse caso faz parte de uma racionalidade que é o capitalismo é a própria estrutura dessa racionalidade que é introduzida introjetada interiorizada pelas pessoas e que a gente pode dizer é o o burguesismo que há em nós e nesse sentido nós podemos dizer também que só derrubando desmontando o o aburguesamento do qual nós somos vítimas é que a gente vai conseguir desmontar a estrutura da burguesia e portanto a estrutura do capitalismo há uma dimensão subjetiva é isso que eu quero dizer a ser superada porque o capitalismo é óbvio ele é uma estrutura objetiva mas ele não funcionaria se ele não tivesse sido também introjetado subjetivamente se ele não funcionasse como um sistema de crença como um hábitos para usar um termo do Bourdieu se ele não funcionasse como um sistema de crença um hábitos e uma isso que eu estou tratando aqui que é justamente essa episteme ou seja uma forma a partir da qual nós pensamos o mundo inclusive a forma a partir da qual nós estruturamos as nossas teorias então livrar o nosso pensamento disso tudo é um tremendo um gigantesco desafio outra coisa outra coisa importante para a gente poder avançar é que vou falar só mais esse detalhe sobre o patriarcado mas que eu acho que é a melhor definição de patriarcado que eu pude alcançar ao longo da minha vida o patriarcado é um sistema delirante absolutamente delirante o que que isso quer dizer quer dizer que todas nós todos nós todos estamos lançados numa grande e tenebrosa alucinação nós todos somos hipnotizados por esse sistema nós aprendemos a viver dentro desse sistema o sujeito de privilégio que a gente tanto fala o homem enquanto sujeito de privilégio do patriarcado ele é apenas mais hipnotizado do que todos nós mas todos somos hipnotizados por quê? o que que eu quero dizer com essa imagem da hipnose a hipnose é que ela é uma espécie de não é só uma metáfora não mas fica mais fácil entender se eu disser que é uma metáfora mas não é uma metáfora imaginem que estamos hipnotizados estamos vivendo dentro de uma hipnose em algum momento a gente poderia imaginem que em algum momento a gente pudesse acordar despertar do sistema patriarcal se isso acontecer estaremos livres ao mesmo tempo do capitalismo do racismo do especismo do capacitismo e assim por diante por quê? porque esse sistema ele é organizado como todo sistema ele é organizado e ele faz todos os sujeitos todos os corpos singulares se submeterem ao seu funcionamento e o seu funcionamento para dar certo é completo então é um erro a gente tratar o patriarcado como uma coisa separada do capitalismo é um erro tratar o patriarcado como uma coisa separada do racismo do capacitismo e assim por diante daí o sucesso dessa linhagem do feminismo do século 20 para cá que é o feminismo negro e o feminismo interseccional que acontece junto do feminismo negro aliás o feminismo interseccional é uma criação do feminismo negro e essa aliás é a linhagem mais fabulosa mais instigante eu sempre costumo dizer isso porque é um verdadeiro divisor de águas o grande divisor de águas não é o que as pessoas gostam de chamar de onda que eu não gosto eu particularmente nem lido com esse tipo de teoria porque eu realmente acho muito fraca muito chata e que não dá conta do que realmente é forte no feminismo o que é muito forte no feminismo é o feminismo negro essa é a grande questão do século 20 que da qual todas nós mesmo quando não somos negras somos herdeiras ou seja nós nunca poderemos fazer um feminismo branco um feminismo de pessoas brancas precisa buscar o feminismo negro o feminismo que é feito por pessoas brancas de cor de pele branca sendo que cores de pele são questões também a questão da cor da pele é uma tremenda de uma questão que não pode ser simplesmente desconsiderada no feminismo não pode ser desconsiderada em nenhum tipo de teoria mas é uma grande questão para a gente discutir uma outra hora de qualquer maneira nós não podemos dizer que existe um feminismo branco um feminismo branco é um chauvinismo um feminismo branco é um desfavor ao feminismo é porque a qualidade ou a característica ou a marca do branco é uma marca absolutamente ligada à história do racismo e nesse sentido mesmo as pessoas que possam ter uma cor de pele voltada para o branco que possam ser inclusive que possam talvez se compreender como brancas essas pessoas ao fazerem teoria a teoria precisa por uma perspectiva ética e política buscar o feminismo negro e nesse sentido eu acho muito interessante as pensadoras que dizem que se autodenominam pensadoras mestiças como por exemplo a Silvia Cusikank que é uma mulher que é uma indígena aymara boliviana que a gente também vai estudar no nosso curso e e a própria Glória Anzaldo que é uma mulher mestiça que vive num território de fronteira e que faz o que ela chama uma filosofia da fronteira a própria Silvia Cusikank ela é filha de um pai europeu e uma mãe aymara então ela não é uma mulher negra ela é uma mulher indígena mas ela faz esse pensamento que traz as raízes desses dois lugares de onde ela vem e é interessante também porque ela levanta a questão de um pensamento então e de uma proposta de ação transformadora na base da revolução indígena vamos colocar aqui entre aspas essa revolução aymara que levou as lutas todas há décadas na Bolívia e que permitem que a Bolívia possa ser um país que faz avançar o poder popular dos povos que são os povos que já viviam nesse lugar antes da invasão então esses povos indígenas e e e e essa ideia então de pensar a vamos chamar aqui também entre aspas esse território da América Latina como lugar de feminismos múltiplos isso é algo algo que a gente deve buscar pensar então essa esse divisor de águas que é o feminismo negro junto com esses feminismos mestiços esses feminismos indígenas e considerando que nós que somos mulheres latino-americanas nós podemos ser principalmente pessoas mestiças nessa linhagem da Glórias Aldo na linhagem da Silvia Cusikank ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado com isso porque essas são propostas anticapitalistas e antiburguesas antirracistas antixenófobas ou seja esses feminismos eles assumem e eles fomentam e eles incentivam e eles criam a possibilidade de romper com a estrutura do capitalismo com a estrutura do poder patriarcal então eu guardaria o termo branco como um nome muito feio para ser utilizado justamente na direção de pessoas brancas e burguesas e de pessoas brancas e burguesas que são capitalistas e que são racistas e guardaria o termo eu gosto desse termo eu acho que é um termo bom que é usado por essas um termo interessante pode ser que existam outros termos melhores mas acho que é um termo são termos interessantes esses da Kusikanki e da Glória Anzaldo e a Kusikanki inclusive usa termos em Aymara para dar conta dessa formulação da mestiçagem a mestiçagem não é simplesmente uma mistura é uma convivência das diferenças e é muito interessante a convivência da diferença no mesmo corpo bom mas isso tudo a gente vai depois elaborar no nosso curso enfim para abrir as nossas perspectivas bom fechando então essa ideia da grande alucinação do grande delírio sim eu estou vendo aqui tem um monte de gente falando um monte de coisa eu não estou falando nem 1% das autoras com as quais a gente vai trabalhar vamos falar de todas as autoras de todo mundo em 16 aulas vai dar para a gente ver muita coisa pois bem então só para encaminhar para uma conclusão provisória evidentemente sobre esse conceito de feminismo em comum quando eu formulei isso primeiro eu estava preocupada com o uso da palavra feminismo a história do feminismo é a história dessa palavra e essa palavra foi se transformando ao longo do tempo é é uma palavra que surgiu no século 19 foi se transformando no século 20 mas é uma palavra que é carregada e que é sempre atacada e confrontada com a misoginia da qual as mulheres são vítimas históricas então o ódio contra as mulheres é um ódio histórico hoje em dia a gente fala muito de retórica do ódio discurso de ódio misoginia é discurso de ódio que nós mulheres conhecemos desde que o mundo é mundo desde que as mulheres estão no mundo elas estão sofrendo discurso de ódio e isso não cessa por quê? porque o patriarcado nunca vai parar de fazer discurso de ódio contra as mulheres sem chance bom senão não seria patriarcado pois bem então eu estava preocupada com essa formulação com essa ideia e o que é o feminismo e por que o feminismo era tão mal falado e o feminismo muito mal tratado inclusive muito mal compreendido muitas vezes muita gente querendo dizer que o feminismo era uma espécie de machismo invertido assim como dizem da crítica enfim da posição crítica que pessoas afrodescendentes ocupam na sociedade contemporânea tem gente que vai atacá-las dizendo que elas são como é que é racismo reverso negócio absurdo a mesma coisa muita gente trata o feminismo como sendo uma espécie de machismo reverso isso é o cúmulo da falta de compreensão da própria lógica desconstrutiva do feminismo então o feminismo não quer ser um substituto ou uma inversão do patriarcado ele se propõe mesmo como outra como outra potencialidade é uma outra potencialidade de criação de uma outra cultura e de uma outra sociedade e óbvio que isso será não desejado isso será rechaçado pelo patriarcado pois bem então eu fiz um escrevi um texto que vai sair num livro que se chama filosofia feminista que eu organizei junto com duas colegas que são professoras de universidades do Brasil e nesse livro eu vou publicar justamente esse texto que é um texto que já foi publicado aliás numa revista lá dos Estados Unidos que fala justamente disso desse palavrão que é o feminismo dessa palavra que foi utilizada então pelo próprio sistema patriarcal como uma palavra enfim uma palavra que é maltratada e que é e que é carregada de uma espécie de pavor é como se o feminismo causasse uma espécie de terror nos machistas então eles tentam transformar essa palavra numa palavra destrutiva numa palavra negativa numa palavra que apavora e muita gente assumiu essa postura em relação ao feminismo muita gente também tratou a partir dessa perspectiva o feminismo como se ele fosse uma ideologia enquanto que o feminismo na verdade é uma desconstrução uma desmontagem da ideologia patriarcal sendo que a ideologia patriarcal ela mesma é a ideologia de gênero sendo que falando nisso botando um parêntese aqui os pastores e padres que criaram a formulação ideologia de gênero para atacar feministas e o campo de investigação dos estudos de gênero fizeram justamente um jogo retórico de tentar apagar o fato de que o patriarcado é a ideologia de gênero e sempre foi e não só a ideologia de gênero mas a própria tecnologia de gênero uma tecnologia política que usa gênero como fator de dominação e por isso mesmo teóricas contemporâneas vão defender a desconstrução do gênero como a gente encontra por exemplo na Judith Butler que nós também vamos estudar bom mas eu estava com essa ideia então de produzir uma proposta de feminismo em comum e o que é esse feminismo é o feminismo que eu chamo de dialógico é o feminismo como jogo de linguagem então se a gente pensar o feminismo como jogo de linguagem e essa é a minha proposta a gente vai poder analisar as diversas linhagens vertentes do feminismo as diversas autoras as diversas pesquisadoras as múltiplas pesquisas as que são feitas por pessoas de diversos gêneros inclusive a gente vai poder avaliar as proposições na sua validade teórica e a gente vai poder também analisar o nexo entre a validade teórica das proposições com os arranjos práticos que delas derivam então isso também é interessante e ao mesmo tempo a gente vai poder se separar de maneira analítica o teórico e o prático para poder perceber o que funciona e o que não funciona e a gente vai poder liberar o feminismo de qualquer ideia de crença no feminismo ou de ideologia feminista porque o feminismo é uma filosofia ou seja um questionamento não é uma ideologia e que tipo de filosofia é o feminismo é justamente uma filosofia dialógica o feminismo não é uma um tratado da verdade o feminismo não é uma teoria pronta para ser utilizada acho interessante pensar isso para que a gente não fique achando por exemplo que nós temos que escolher quais são as nossas feministas preferidas ou as as linhagens que nos interessam e que nós deveríamos simplesmente seguir essas linhagens tem gente que inclusive usa a expressão corrente corrente é uma expressão que não combina com o feminismo porque corrente remete a grilhão a aprisionamento e o feminismo remete a libertação dos grilhões bom então eu pensei se a gente pensa o feminismo como jogo de linguagem a gente consegue pensar que esse jogo de linguagem se dá entre os corpos vivendo na presença atual na contemporaneidade com as suas expressões teóricas ou seja tantas mulheres incríveis tantas pessoas dos mais diversos gêneros dizendo escrevendo falando produzindo conhecimento nas artes no audiovisual na pintura no teatro no cinema na filosofia enfim nos mais diversos campos linguísticos e inclusive isso nos permite aquela ideia deliciosa fabulosa da gente poder dialogar com as nossas ancestralidades com o nosso passado e nós que somos feministas mesmo quando a gente é simplesmente um corpo urbano um corpo urbano meio sem identidade meio sem passado meio sem história a gente tem isso nos salva isso nos salva isso é o que eu acho que é o feminismo como contrário da solidão a gente tem as feministas não só as feministas contemporâneas mas as feministas do passado então se a gente não tem identidade se a gente não tem ancestralidade porque muita gente não tem às vezes a gente vem da bastardia a gente não tem linhagem às vezes a gente não tem nem pai nem mãe às vezes a gente não tem família às vezes a gente não tem árvore genealógica às vezes a gente não tem ninguém atrás de nós e o que que a gente tem as mulheres que nos antecederam com seus textos com seus movimentos com suas propostas e aí todas nós que somos mulheres feministas nos encontramos nessa ancestralidade das nossas antepassadas que foram mulheres de luta mesmo que elas não tenham sido pessoas que são o sangue do nosso sangue no sentido mais familiar desse termo bom então é queria colocar isso porque a meu ver o feminismo é uma potencialidade não é um sistema não é um regime de pensamento é uma episteme possível ou seja um lastro a ser construído que vem sendo construído que nos permite pensar de outra maneira na contramão que nos permite pensar absolutamente fora dos jogos do patriarcado que nos permite pensar com os outros seres que nos permite expandir a nossa subjetividade a nossa consciência inclusive o nosso corpo que nos permite expandir a nossa linguagem expandir a nossa experiência é o feminismo é que é o nome genérico que eu estou dando para isso é essa potência revolucionária mas de uma revolução muito concreta uma revolução muito prática que nos permitirá voltar à natureza e por isso quando eu falo em feminismo por mais que eu esteja usando esse termo super genericamente eu gosto muito de pensar o ecofeminismo e aquilo que eu também venho chamando de ecosocial feminismo o feminismo em comum seria esse jogo dialógico entre as diversas instâncias os diversos seres e os diversos mundos que nos permitem pensar alternativas nos permitem pensar utopias na contramão da distopia patriarcal capitalista racista capacitista que nos devorou nos matou e nos violentou e continua nos matando nos violentando até agora então o feminismo o ecosocial feminismo é uma potencialidade de transformação radical do sistema talvez seja muito cedo para a gente produzir isso mas certamente é porque nós estamos de maneira efervescente plantando sementes nessa direção que é possível pensar que no futuro haverá vida sobre a face da terra vida humana inclusive sobre a face da terra e vida de várias outras espécies porque o patriarcado destrói não apenas a espécie humana mas destrói também todas as outras espécies então por quê? em função da sua sanha da sua sanha assassina da sua sanha de violência o fascismo tal qual nós o vemos hoje funcionando no Brasil e em outros países tem a ver justamente com isso o fascismo é uma fantasia masculinista é um jogo de poder e de violência que se desenvolve entre muitos homens engajados no seu próprio masculinismo engajados na violência que dá sentido a sua própria miséria espiritual e uma miséria sistêmica que é devoradora do mundo que é avarenta que é sem generosidade sem abertura ao outro que é avarenta usurária que é aproveitadora que é destruidora que é absolutamente contra a existência de um outro e contra qualquer tipo de respeito que possa existir em relação à diferença pois bem então essa é a ideia isso aí são que eu levantei para vocês agora são pinceladas do que a gente vai estudar nesse curso eu enfim deixo a dica para que vocês se inscrevam se tiverem interesse vou dar uma passada de olhos aqui para ver se tem alguma questão que eu possa responder se alguém colocou alguma questão embora tenha muita coisa por aqui e eu não estou vendo se tem perguntas mas quero agradecer se tiver alguma pergunta quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui agradecer sobretudo a Melissa que está aqui mandar beijo para a Tia mandar beijo para a Gisele para a Pietra para para quem mais que está aqui que eu conheço tem um monte de gente que eu não conheço mas eu quero conhecer e o que mais que eu quero ver que está aqui eu tinha visto alguém que agora me perdi bom Maria acho que é a Bethânia que está aqui Eliane Laura Lene Cláudia Cris Elmir Ah muito legal é vibe a Laura escreveu estou numa vibe fogo nos machistas fogo no patriarcado é engraçado Roseli Carmen Cristiane que legal gente Pietra muito obrigada Clarice beijo Graziele Márcia Caroline Elmir um monte de gente Elias ah muito legal Regina ah que legal oi então obrigada a todas e todos e todos prazer poder conversar com vocês beijo para a Filomena que acabou de aparecer e a gente vai falando mandem mensagens a Melissa está sempre mais ligada do que eu mas eu também não sou tão desligada assim é que eu estou sempre aqui estudando gente que tem que ler muitos livros toda hora e tem que reler com o tempo assim a gente também precisa reler várias coisas mas um prazer então obrigada por estarem aqui no nosso canal obrigada pelo interesse nessa aula obrigada pela escuta obrigada pela atenção que é o que a gente tem de mais bonito para oferecer para as pessoas um beijo para vocês vou deixá-las deixá-los e a gente vai se falando vai se falando que é o que a gente tem de mais bonito